Nossa, shhh, você nem sabe o que acabou de chegar aqui, você nem sabe o que acabou de chegar Vou mostrar pra vocês, vem aqui comigo família, vamos trocar uma ideia Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo, porque eu tô falando baixo né, eu tô sozinha aqui, vai Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo, você está começando mais um vídeo aqui no meu canal E família, é o seguinte, no vídeo de hoje, mano, eu vou falar pra vocês a ideia que eu tô aqui na minha cabeça É o seguinte, a minha mãe tá me pedindo há muito tempo, mano, um iPhone, o último iPhone que eu dei pra ela Eu acho que já faz mais de um ano, mais de um ano e meio se par, sei lá, era o meu iPhone antigo Eu dei pra ela um iPhone 7 preto top, mano, um iPhone top, só que ela tá querendo o dos novos Ela fica me pedindo o dos novos, tem que dar o dos novos, tem que dar o dos novos E esse dia chegou família, eu comprei aqui pra ela um iPhone top dos novos Eu não sei se esse daqui é o X, esse daqui é o XR, sei lá, mas eu comprei Sei que não tá lacrado, mas tá na mão, tá lacradíssimo Só que é o seguinte, eu tenho que ir lá entregar pra ela, mas eu não quero só ir lá e falar Tô aqui um iPhone, eu quero bolar um negócio diferente, sei lá, mano Como que eu vou fazer? Eu tô pensando em deixar, tipo, dentro da geladeira E deixar uma câmera escondida lá dentro da geladeira Falar, mãe, pega um bagulho lá na geladeira Aí quando ela for lá na geladeira, vai ter logo um iPhone não Um iPhone não refrigerado pra ela Ah, família, e a coisa que eu mais quero ver é qual vai ser a reação dela Porque eu acho que ela não tá esperando ganhar do nada um iPhone não, tá entendendo? 64 GB, o bagulho é diferente, o bagulho tá lacrado, tá entendendo? Lacradíssimo E vamos entregar pra ela, mano, eu já tô ansiosa pra ver qual vai ser a reação dela Se ela vai ficar feliz, óbvio que ela vai ficar feliz É o iPhone, mano, quem não vai ficar feliz em ganhar o iPhone, tá ligado? De presente, mas aí, família, acompanha E eu não vou hoje entregar, entendeu? Hoje tá de noite, se liga Agora aqui tá de noite, ó, tá entendendo? Aí eu vou esperar, vou bolar um negócio certinho na minha cabeça E eu vou fazer isso amanhã, tá bom? É que eu só queria registrar que acabou de chegar o iPhone aqui em casa Mas eu vou bolar alguma coisa bem top, tipo, pra fazer, pra entregar esse iPhone pra ela E acompanha aqui, demorou, família? Acho que é isso que eu só queria falar Acompanha aí, que outro dia, amanhã, eu volto aqui, tá bom? O iPhone aí, ó, top, iPhone é o top Quer um iPhone pra você, tá metido? Tá me ignorando? Não Tá gravando vídeo, ignorando minha dona por 24 horas hoje, ó? Estou lhe respondendo Não Fui, me dá atenção, olha pra mim quando falar contigo, Rorinho de barato Ah, e outra coisa que eu queria falar, que é o seguinte, família Se esse vídeo aqui, dando um iPhone pra minha mãe, tiver muito like Mas muito, mas muito like Muito, mas muito likes gostosinhos Eu vou fazer esse vídeo de novo Só que eu não vou dar um iPhone pra minha mãe Eu vou dar um iPhone para um fã Mano, acho que vai ser muito da hora, né? Eu dando um iPhone dos top dos novos pra um fã Então, se você gostou desse vídeo aqui, mano Se você tá curtindo, né? Porque ainda tá começando Já deixa o likeão gostosão, gostosinho, tá ligado? Aquele likeão gostosinho Que você fala, hum, que likeinho gostosinho Pra eu poder fazer esse vídeo aqui Dando um iPhone pra um fã de presente, tá bom? Então você vai ter que acompanhar Porque agora tá rolando iPhone aqui Eu vou dar um iPhone de presente mesmo pros inscritos É isso, é meu fã? Toma aqui um iPhone pra você Mano, eu vou chegar num nível que eu vou falar Você é meu fã? Então toma aqui, ó Um iPhone pra você Você aí, você aí Você é minha fã? Toma aí um iPhone pra você, ó Boa sorte aí Eita, pega, família Mas é isso, hein? Deixa o likeão aí Que eu vou fazer um vídeo aí dando um iPhone pra um fã Bagulho de zica Acompanha aí Agora eu vou jogar um Fortnite aqui E amanhã eu vou entregar o iPhone pra minha mãe Vai ser da hora Ai, família, se liga Hoje já é um novo dia Vou ter que falar correndo Eu chamei a minha mãe pra vir pra cá E eu vou esconder o iPhone dentro da geladeira Vou colocar uma câmera lá dentro da geladeira também Pra poder pegar a reação dela E vamos ver se vai funcionar Demorou, família? Vai funcionar, vai funcionar Vai dar certo Vamos colocar o iPhone na geladeira Aonde que eu vou colocar o iPhone? Eu vou colocar bem aqui Embaixo Tá entendendo? Vamos ver se vai funcionar O iPhone não Imagina, se é a pra geladeira E o iPhone não Agora eu vou logo Porque a minha mãe tá subindo Ela veio trazer as minhas roupas, tá ligado? Porque ela que lava minhas roupas Eu falei, mãe Hoje eu tenho uma ação pra gravar Tô sem roupa Por favor, vem me trazer minha roupa E ela veio, mãe Saiu lá da casa dela Do nada No meio da noite agora Pra poder me salvar Só que na verdade Eu que vou salvar ela Então vamos Ela tá chegando Vamos programar a câmera ali dentro Da geladeira Vou colocar essa câmera aqui Pra pegar ela entrando e tal E mano, já deixa muito like Mano, iPhone novo pra minha mãe E em breve Vou fazer pra um fã também Vamos lá Vou colocar aqui o bagulho Opa, amiga Pode entrar Tá de mudança, amiga O Dani Onde é a minha coisa que não soar? É assim, Melody Vou te ajudar, peraí Vamos, seu guarda-roupa inteira Tá baladando Nossa, tava gravando esse vasco Vai no calor, meu Deus E aí, velho E o roxo de calabresa? Nossa, verdade Nossa, Betinha Bastante A minha ela tá sem roupa Você começou separada também, né? A gente levou duas remessas A gente levou duas remessas A gente levou duas remessas Ah, tá Nossa, tá Obrigada Põe as minhas pernas pela cintura Eita Agora faz com a baiana Agora faz o muerangue Ela tá pulando Não, peraí Vou ter que entrar no Instagram Vai Pode ir? Aí eu vou cair Vai, vai, sinta aqui Sinta aqui do Lascar Pra não pegar uma sombra Aí, pode ir? Um, dois, três e foi Eu não fiz Você não pegou a cara dela Eu tenho que ver o bolo que eu fiz Cadê? A geladeira, olha lá Você fez? Um bolo Um bolão Tava com vontade de comer bolo? Nossa Tá ali por baixo Não tá aí o bolo? Cadê o bolo? Ali embaixo, mãe Não, ali embaixo Ali, ó Tipo em cima do energético Abaixa Que energético? Abaixa, abaixa Abaixa Que bolo? Aqui tem câmera Que câmera, menina? É a casa da televisão aí, ó Geladeira Não tem bolo aqui, não Cadê o bolo? Que bolo, menina? Eu fiz um bolo dela Cadê meu bolo? É isso aqui? E é o bolo Aquela que tava no pote De um pedacinho em cima da pia Não, tá achando bolo? O bolo tá tipo Não, menina É bolo aqui, ó Não É aquele pote ali que tá na pia? Isso aqui é um bolo? Isso aqui é um bolo? Gosto do bolo? É o que eu tô pensando? Tem um ar como é Alice, uma viada Um iPhone Me dá um abraço, menina Me dá um abraço Não, vocês tão me trollando Me dá um abraço Não, gente, mentira Será que é o celular mesmo? Daniela, se você me zoar, tira fogo ali Cuidado Cuidado, mãe É aqui É uma bomba Ai, gente, tô sentindo só 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 É de verdade? É de verdade? Caraca, maluco Branquinho Iphone XR, tá? XR Se eu for a dona agora Gente Para você de presente Sério? É Nossa Para você fazer os seus cursos Para você estudar Você tá falando que tá estudando Precisa de celular melhor Obrigada Já ligou, já ligou Nossa Ligou sozinho Gente E ele fala Ai, top Tá fodido É bolo É bolo, você não gosta do bolo? A Jennifer tá chorando? A mãe que ganha A Jennifer é que se emociona Cadê? Chorando, ela tá chorando Gente, Jennifer Eu não tô É raciocínio Ela fica gostanada Ah, não é funão aí de presente Deu certo, meu William Deu certo Ela ficou meia hora procurando um bolo Que bolo Eu achei que era bolo, mãe Eu falando que é bolo Que é bolo agora Olha o bolo, carinha Mas eu vou falar um negócio O fone é meu É mentira Mas o carregador original Carregador, Fia É, eu sei Carregador aqui, ó Vai de ouro É Sempre quando a mãe ou o pai Compra celular O fone sempre vai pro filho É O fone, você vai assistir a música Você vai assistir a música Você tem três vídeos Você pode escolher Dá palpinho Mas e aí, você gostou do presente? Falou o seu discurso pra galera agora Que discurso Que discurso, gente Mas já tirou do plástico assim? Na loucura? Cuida a água, sei lá É capinha Tá entendendo? Capinha, película Tô suando também São tantas emoções Ela ficou burlando Ela ficou burlando É, o fone é um top Não stop aí, ó Nossa White Eu sei Ai, pera, eu trabalhei Ai, eu tô tadinha Ai, eu tô tadinha Ai, foi não Novinho Como que é? XR das contas? XR 64GB Celular gostosinho pra você usar Vai dar bom agora Pra você estudar Obrigada, hein? Valeu, valeu Obrigada De novo De novo De novo De novo De novo De novo Que amo Que amo Nossa Hummm É, você postar uns Instagram Vou fazer uns recebidos É, um recebido Agradece lá Vou dar bom Postar receita É, postar receita É É, eu vou fazer essa receita Esse é melhor pra filmar Se quiser fazer vídeo também É, mas cadê o botão do bichinho? Não tem botão É só touch Como assim, gente? Não tem botão É de brincadeira É de brinquedo? Que brinquedo? Não, tem que botar pra carregar, né? É isso Nossa, que top, hein? Que coisa me ajuda Passar tudo de um pro outro Gostei É fácil também Eu também sei